A campanha iniciou no final do mês de março, nós seguimos agora com previsão para término nessa sexta-feira, dia 3 de junho. Infelizmente a gente está tendo uma procura baixa, o que não é realidade só do município de Alto Garças, mas no país inteiro. Então por isso a gente tem tentado reforçar com a população para que se vacine, principalmente os idosos, os trabalhadores da saúde, as gestantes, mulheres no pós-parto, crianças até 4 anos de idade. A gente pede que esse público em especial procure a unidade para ser vacinado, se possível até amanhã e não atingindo a meta, nós pretendemos prorrogar a campanha até o dia 30 de junho. Mas aí nós vamos ainda avaliar essa situação e a partir da semana que vem a gente já divulga para a população.